Bom, agora a gente vai falar de outro assunto nos últimos dias. A gente tem mostrado aqui no Jornal do Almoço a alegria dos pescadores artesanais com a grande quantidade de tainha que estão indo parar nas redes. Alegria para os pescadores e também para os consumidores, já que o preço do peixe acaba baixando. Só neste começo de safra já foram pescadas quase mil toneladas de tainha. Mas aí surgiu uma dúvida. Será que pescar tanto peixe não prejudica a espécie? Vamos lá. Bianca, vocês foram atrás da resposta para essa pergunta, né? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Exatamente. Eu conversei com pesquisadores da Univalio. E o que eles dizem é que apesar de o tempo de pesca delimitado já ser uma medida de proteção à espécie, ela não é suficiente. A safra da tainha vai até 15 de julho. E eles dizem que sim, a quantidade de peixes pescados está gerando um impacto ambiental grande. A quantidade de tainhas no mar vem diminuindo nos últimos 15 anos. E vale lembrar que, por enquanto, estão no mar só os pescadores artesanais. A chamada safra industrial começa só no dia 1º de junho. O mar está para peixe em toda a costa de Santa Catarina. Não existe estatística pesqueira oficial. Mas, pelas contas dos pescadores artesanais, a captura até agora já beira as mil toneladas. Mas o que será que está acontecendo? Por que as tainhas resolveram aparecer nesta quantidade? Para os pesquisadores, essa concentração grande de tainhas tem a ver com as condições climáticas. Nós quase não tivemos outono este ano. O calor se estendeu e, de repente, a temperatura caiu. Como o frio funciona como um gatilho para a migração das tainhas, muitos grupos vieram juntos para a costa. E será que vai continuar assim? Para este pesquisador, os pescadores devem aproveitar as próximas semanas. A safra segue até 15 de julho, mas dificilmente vai continuar neste ritmo. Provavelmente isso não vai ocorrer. Mesmo porque a pescaria mantém os grandes volumes basicamente no mês de junho. O mês de julho praticamente não se pesca mais, apesar de ser permitido até o dia 15. Então, os volumes nesses patamares esperam-se para as próximas duas, três semanas. Depois a tendência é começar uma nova queda. Os pescadores industriais ainda esperam as licenças para pescar a partir do dia 1º de junho. O poder de pesca deles é maior, mas apenas 40 embarcações devem conseguir a permissão este ano em todo o Brasil. A limitação dos barcos e o período de pesca já são estratégias do governo federal para proteger a espécie, que vem reduzindo nos últimos 15 anos. Isso são feitos análises através de séries temporais de 15 anos e mostram que está havendo uma redução. Então, a perspectiva, se não houver uma ação em termos de gestão da exploração de ser recurso, a perspectiva futura não é muito boa. E ainda falando sobre os pescadores industriais, representantes do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí marcaram para amanhã uma audiência com o ministro da Agricultura. Entre as demandas, eles vão pedir urgência na liberação das embarcações para pesca de Itainha, já que, como eu falei antes, a safra industrial começa no dia 1º de junho. Joelson, depois do intervalo eu volto. Está certo, Bianca. Até já, né? É realmente um problema sério e isso tem que ser tratado com sustentabilidade, né? Essa discussão precisa realmente continuar.